Opa pessoal, beleza? Bem, vamos lá. Como eu já falei nessa aula, a gente vai ver como instalar um WordPress manualmente no nosso CPM, no nosso servidor. Então, eu vou usar o meu servidor como exemplo, para vocês entenderem como funciona na prática uma instalação manual. Não aquela instalação que a gente já sabe do Fantástico ou do QuickStall. Tá bom? Bem, como é que funciona, pessoal? A gente normalmente, em todo site, tem duas fontes primárias. São dois princípios que são necessários para o WordPress trabalhar. Que é o WordPress em si, com seus arquivos, e o banco de dados no servidor, que vai conectar o servidor com o WordPress, salvar seus posts, salvar seus usuários, enfim, salvar todas as suas configurações do seu blog. Então, por exemplo, se você quiser migrar algum dia o seu WordPress, você vai levar a sua pasta do seu site e o seu banco de dados. Eles sempre vão andar lado a lado. Então, se você acabou de contratar um serviço ou qualquer servidor e o seu domínio já está apontando para esse servidor, provavelmente você vai estar vendo uma página personalizada do serviço de hospedagem que você contratou. Por exemplo, o HostGator, ele te oferece essa página. Isso aqui é o meu domínio principal nesse servidor. E ele me mostra essa página por eu não ter nenhum WordPress instalado aqui. Tudo bem? Caso você já tenha instalado o WordPress, aconteceu algum problema que você precisa reinstalar e não está conseguindo fazer pelo Fantástico ou pelo QuickStall, você vai fazer isso manualmente, que é o que eu vou lhe ensinar agora. E provavelmente você vai estar nessa página. Uma página toda em branco, com só a listagem de pastas do seu servidor. Perfeito? Bem, primeiramente, você vai, passo 1, baixar o WordPress. Para baixar o WordPress, você vai entrar no site wordpress.org. Tá bom? 5 segundinhos para vocês digitarem o endereço na tela de vocês. Bem, wordpress.org, você vai estar acessando essa página e nessa página você vai ver que está tudo em inglês, correto? A gente vai aqui para o Português do Brasil, nesse link. Eu vou voltar aqui porque eu fiz muito rápido. Wordpress is also available in português do Brasil, also português espanhol. Então, você vai escolher um dos três itens, no nosso caso português do Brasil, vou clicar e ele vai me redirecionar para a página do português, do wordpress.org.br. O que é que a gente vai fazer aqui? Uma simples coisa. Baixar o WordPress. Essa é a única intenção dessa página. Que é nesse lindo botão azul, a gente vai clicar 6.8 MB. Você vai ver que eu já baixei, tá bom esse arquivo, então não preciso baixar de novo, mas você salva ele aí e ponto final, vai estar show de bola o arquivo salvo. Depois disso, pode fechar essa página, você não precisa mais dela. Beleza? Segundo ponto, explicando tecnicamente, pessoal, como é que vai funcionar. Você vai inicialmente baixar o WordPress, depois de baixar o WordPress, você vai subir esse arquivo que está zipado para o seu servidor, usando o gerenciador de arquivos, ou o FTP, tanto faz, mas para você extrair, você vai precisar do seu gerenciador de arquivos. E você vai extrair os arquivos dessa pasta, que eu vou mostrar como fazer, claro. Para o WordPress funcionar corretamente, ele vai precisar do banco de dados, claro. Mas não adianta só criar o banco de dados. Você precisa informar para o WordPress, porque o WordPress ainda não é tão inteligente assim. Você precisa informar para o WordPress qual é o banco de dados que ele vai ter a conexão, tá bom? Ter essa ligação. Se você não informar, você vai receber um erro de... Erro ao estabelecer a conexão com a base de dados. E esse é um erro muito comum com sites que estão em transição, migração, problemas de servidor, enfim. Você vai precisar do seu banco de dados, do seu WordPress, e vai ter que dizer para o WordPress, em uma simples configuração, qual é o banco de dados, qual é o usuário, qual é a senha, para ele poder trabalhar com esse banco de dados. Vou mostrar para vocês como fazer, passo a passo. Então, fiquem comigo. Vamos lá. Baixamos o WordPress. Vamos agora criar o nosso banco de dados. Procure no seu painel esse item, assistente de banco de dados MySQL. Se estiver em inglês, você pode procurar pelo ícone, se você não souber em inglês, né? É esse ícone com uma varinha mágica e MySQL escrito, tá bom? Tem o banco de dados MySQL e tem o assistente. O assistente tem essa varinha. O assistente faz o processo mais rápido, mais fácil, para quem não quer gastar tanto tempo ou tem menos conhecimento. A gente vai usá-lo por ele ser bem mais rápido. Cliquei em cima e ele me trouxe para essa página. O que é essa página? A primeira página é para criar o banco de dados. Primeiro de tudo, vamos criar o banco de dados e vamos dar o nome para esse banco de dados. Eu vou colocar o nome dele de novo teste, tá bom? Mas eu recomendo, se o seu site não é só um teste, eu recomendo que você use algum nome muito diferenciado, com letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? Entre elas, números, enfim, algo que não seja tão certeiro, tão na cara. Beleza? Mas no meu é só novo teste. Após essa aula eu vou deletar esse banco de dados por segurança. Então, eu vou deixar aí novo teste. Detalhe, novo teste é só um nome do fim do meu banco de dados. O nome do banco de dados por completo vai ser queta 753 underline novo teste, tá bom? Todos os meus banco de dados vão ter esse prefixo, que é o prefixo do seu usuário, do cPanels, sempre. Você pode perceber isso aí, a seção do seu banco de dados. Bem, cliquei em próximo praço. Ele vai me pedir para criar um usuário e uma senha para esse banco de dados. Mas, inicialmente, eu vou salvar o nome do banco de dados, tá bom? Ele me avisou aqui, ó. Added the database, adicionado o banco de dados. Aí ele me disse o nome do banco de dados. Então, eu vou copiar esse banco de dados, tá bom? O nome, ó. Eu vou até colocar aqui o nome, tá bom? Nome de usuário. O nome de usuário que vai ter o acesso a esse banco de dados. Então, eu vou colocar user test, tá bom? User test. Só como user test, mas tudo bem. User test. E vou clicar nesse botão aqui, ó. Na parte de senha, gerador de senhas. Gerar uma senha. Vou copiar essa senha. Vou salvar essa senha. E clicar em usar senha. Se você não marcar aqui, ó. Não dá para clicar em usar senha. Então, você tem que marcar essa opção de copiei esta senha. E, claro, você tem que copiar essa senha, né? Para você não se esquecer. Usar senha. Uma senha muito forte. Você vai criar esse usuário. Ele vai te dar o nome de usuário, né? Não esqueça, pessoal. Nessa área, você vai copiar aqui, ó. O nome do usuário, tá bom? Que você criou. Nome, usuário. E o banco de dados. E ele vai te perguntar os privilégios que o usuário vai ter a esse banco de dados. Você vai marcar todos os privilégios. É só marcar essa página inicial aqui. Não precisa de um por um, tá bom? Vai marcar todos os privilégios e clicar em próximo passo. Até agora, nada de programação avançada. Nada demais. Simples, passo a passo. E tá feito, tá bom? Ele criou o banco de dados. Tá aqui os meus dados do banco de dados do usuário da senha. E eu vou agora pra segunda fase, que é subir o meu WordPress e ligar o WordPress ao banco de dados. Perfeito? Vamos lá. Vou abrir o meu gerenciador de arquivo ou File Manager. Se o seu ACP não estiver em inglês, vai ser File Manager. Você vai clicar e vai acessar ao seu domínio principal. Ele vai me trazer já a pasta do meu domínio principal. Tá bom? Então, a sua pasta vai depender muito do domínio que você tá trabalhando. Se você estiver trabalhando o domínio principal do seu servidor, a sua pasta vai ser a public-underline-html, obrigatoriamente. Tá bom? Não tem uma exceção aí nessa questão. Quando você contrata um servidor e diz que o domínio do servidor vai ser domínio.com.br, esse site, essa instalação, vai ter que estar na pasta public-underline-html. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui, o que eu vou fazer pra instalar esse meu WordPress, vocês vão fazer pra instalar, só que ao invés de estar nessa pasta aqui, ó, na minha, public-underline-html barra novo teste, a de vocês vai estar nessa, public-underline-html. Tá bom? Então, vai ser naquela pasta lá. Vocês vão seguir o mesmo processo. O que é que vocês vão fazer aqui? Primeiro, upload do, 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 do WordPress. Desculpa, né? Deu um bui mental aqui. Mas a primeira coisa que vocês vão fazer é o upload do WordPress. Vocês vão clicar nesse botão, fazer upload. O meu está em português. O de vocês, se tiver em inglês, vai ser upload file. Tá bom? Então, cliquem e vocês vão estar numa tela parecida com essa. Perfeito? Vocês vão clicar em escolher arquivo. E quando vocês clicarem em escolher arquivo, vocês vão procurar o arquivo que vocês baixaram, ponto zip. Quando vocês selecionarem esse arquivo, ele vai começar a enviar esse arquivo pro seu servidor automaticamente. Você não precisa clicar em nenhum botão enviar, nem nada. Basta selecionar o arquivo e ele já inicia o envio pra sua pasta. Então, vamos aguardar aí um pouquinho, enquanto ele termina, um minutinho. Tá bom? Menos de um minuto. Um arquivo bem pequeno. E aí, agora a gente vai ver, a partir dessa instalação, a partir desse arquivo, como realizar a instalação. 30 segundinhos, 20, 20, 24, 19, tá perto. Deveria colocar uma música, né? Pra rolar, mas foi tão rápido que não seria nem necessário. Beleza. Terminou o meu upload. O que é que eu vou fazer? Voltar para a minha pasta. Basta clicar nesse botão aqui, tá bom? Voltar para a minha pasta. Então, ele vai atualizar a minha pasta. Você já vai ver aqui o zip nessa pasta. O que é que a gente precisa fazer agora? Extrair os arquivos dessa pasta no nosso servidor. Clique no arquivo e clique em extrair, tá bom? Vou clicar. Ele vai te perguntar qual é o caminho. Repetindo. Se você tá trabalhando com o seu domínio principal, você vai extrair para public.html. Mas eu estou trabalhando com o domínio secundário. Eu vou extrair para publicar.html barra novo teste. Vou clicar em extract files. Já extraiu. Bem rápido. Você pode ver que depois de extrair, eu clicar no botão ok, ele não aparece nada. Para isso, você vai ter que clicar em reload ou recarregar aí, tá bom? Refresh, eu acho, alguma coisa do tipo. E o que é que a gente tem aqui? A gente tem o arquivo cgi.bin, que é gerado automaticamente, uma pasta chamada WordPress e um arquivo chamado WordPress, que é o zip que a gente subiu. Os arquivos que a gente tirou do zip estão dentro dessa pasta WordPress. Isso aqui é o que o Fantástico instalar automaticamente, tá bom? Porém, a gente não quer que esses arquivos estejam dentro dessa pasta WordPress. Nós queremos que esses arquivos estejam na novo teste. Então, o que é que nós iremos fazer? Quando você chegar nesse momento, você vai entrar nessa pasta WordPress, você vai visualizar todos os arquivos do WordPress. Você vai clicar no botão selecionar todos, tá bom? E vai clicar mover arquivo, aqui no topo do canto esquerdo. Mover arquivos. Quando você clicar, ele vai te perguntar o diretório que você quer mover. E o diretório que ele já diz para mover é o mesmo diretório que ele está. Então, não faz sentido, tá bom? Se você quer mover, você quer mover para algum lugar diferente. Então, nós vamos apagar esse WordPress e vamos deixar só o barra teste, que é onde a gente quer. Você pode deixar com ou sem a barra, tá bom? E eu vou clicar em Move Files. Detalhe. Mais uma vez, se você está instalando no seu domínio base, você vai ter a pasta WordPress, seria mais ou menos assim, ó. WordPress. E o que você teria que fazer para extrair os arquivos era tirar esse WordPress. Então, ele iria mover todos os arquivos do WordPress para a pasta inicial, tá bom? A nossa, inicialmente aqui, vai ser novo teste. Beleza, moveu, eu vou voltar para a pasta. Eu sempre clico subir um nível, né, para voltar para um nível acima. E continuou aqui com essa pasta WordPress vazia, que agora eu vou excluir. Não tem mais a necessidade. E esse arquivo zip, eu vou excluir também. Só é peso no servidor, então não tem nada de interessante. Beleza? Vamos lá. Vocês viram no início dessa aula que eu estava falando, que essa página estava nesse modelo, né, novo teste. Estava aberta, estava em branco. E agora eu vou atualizar para vocês poderem ver o que é que está aparecendo. Vocês podem ver que já está aparecendo aí a tela do WordPress. Ou seja, o WordPress é reconhecido. Mas o que é que ele está me pedindo agora? Informações dos bancos de dados. Então, são aquelas informações que nós criamos anteriormente, tá bom? Vamos lá, como ele chama, né, vamos lá. Vamos configurar nosso WordPress. O nome do banco de dados. Qual é o nome do banco de dados, pessoal? Foi o nome que a gente criou, né, inicialmente. Então, eu vou copiar aqui, colar. Perfeito? O usuário do banco de dados. Foi o usuário que ele criou, que a gente criou. Então, eu vou colar. A senha desse usuário. Foi a senha que a gente criou. Então, eu vou colar. E o servidor, deixaremos localhost. Se você estiver usando uma hospedagem diferenciada, se não for HostGate, se não for Cepenal, se for alguma hospedagem em estilo MediaTemple, você vai ter outra configuração aí do servidor do banco de dados, tá bom? Então, o meu MediaTemple, eu tenho um servidor do MediaTemple, então lá eu tive que fazer outra configuração. Não é localhost, é uma configuração diferente. Mas, 90% dos casos irão ser localhost. E ele nos pergunta, por fim, o prefixo da tabela que nós queremos para inserir nesse banco de dados. Eu sempre mudo. WP é o padrão. Eu sempre mudo aqui. Eu vou colocar NT underline. Sempre precisa, é sempre interessante, coloque esse underline, coloque duas letras, três letras, quatro letras e o underline, porque é o prefixo. Tá bom? Bem, feito isso, sem erro, vamos clicar em enviar. Quando a gente clicar em enviar, você vai ver que ele já criou o WordPress. Muito bem, você concluiu esta parte da instalação. Agora, o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto, é hora de instalar. E ele vai instalar o nosso WordPress. Tá bom? Nos perguntando o quê? Aquelas mesmas informações que haviam lá no Fantástico. O título do site, eu vou colocar novo teste. Nome de usuário, eu vou colocar novo teste. Senha, eu vou colocar uma senha. Eu vou colocar a senha aqui do meu banco de dados, né? Para não ter muita dificuldade. Você escolhe a sua senha. Isso aqui já é do WordPress, tá, pessoal? É o seu usuário e senha do WordPress. Então, não tem mais nada a ver com o banco de dados. Já passou essa parte do banco de dados, já esqueça isso. E eu vou colocar aqui o meu endereço. Beleza? Precisa, privacidade, permitir que os mecanismos de buscas indexarem, sim. Permita e instala. Sucesso. Deu sucesso à instalação. Vamos fazer o login na nossa área de usuário. Então, eu vou fazer o login aqui com o meu usuário e a senha que eu acabei de colocar na tela anterior. Você vai ver aqui. E está o seu WordPress instalado perfeitamente funcionando. Tá bom, pessoal? Então, para quem teve algum problema na instalação com o Fantástico ou quem quer instalar manual, quem não sabe, quem está com problemas, enfim. Isso aí funciona para qualquer tipo. Talvez eu tenha me estendido um pouco na explicação. Mas, como eu gosto de explicar detalhadamente, para vocês entenderem tecnicamente como é que as coisas funcionam, eu sempre faço os vídeos bem cumpridos. Tá bom? Isso é bom para vocês. É mais conhecimento. Isso é bom para mim. Porque vocês ganham um conhecimento que eu não vou precisar estar ali sempre dizendo olha, é por causa disso, olha, é por causa daquilo. Não. Em uma videoaula só eu lhe expliquei. WordPress, como instalá-lo, o que é a conexão do banco de dados, como é que ele se comunica, como criar um banco de dados novo. Então, se você quiser criar 20 WordPress novos, você vai saber criar 20 bancos de dados novos, mesmo passando por problemas, tá entendendo? Então, eu gosto de seguir essa sequência para você não ter que voltar ou procurar em outro canto outra aula. Aqui é sua aula definitiva. Esse é o seu curso definitivo. Este é o Expert WordPress. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.